Olá, sou Ana Paula Alfredo, sou coach, consultora, e hoje a gente vai falar quando é que a gente percebe que a nossa carreira deu uma parada, deu uma estagnada. Será que tem um sinal para isso? Existem algumas perguntas que são difíceis, assim, da gente dar um manual, assim, para as pessoas seguirem sobre quanto tempo, quantos horários, quantas folhas que a gente tem que fazer. Então, assim, esse é um vídeo, assim, que vai tentar dar algumas dicas para você analisar essa situação de uma forma mais positiva. Mas vamos lá, vamos começar tentando responder essa pergunta. A estagnação em uma empresa, em geral, a gente fala aí que se você fica 2, 3 anos, na mesma posição, no mesmo cargo, com o mesmo salário, essa pessoa está estagnada. E aí, logo depois, a gente fala. Só que cuidado, porque depende um pouco do contexto e do cenário. Vamos começar falando de um conceito que é super bacana, chamado de qual é a centralidade do trabalho, qual é a importância que o trabalho tem na sua vida. E aí, depende. Tem gente que o trabalho é um castigo, que você vai lá, faz uma atividade super operacional, que você faz aquilo, entrega. As chances de movimentação que você tem são muito pequenas. Aí, existem aquelas pessoas que trabalham só por dinheiro. Eu vou usar um caso extremo, mas existem casos de pessoas que são artistas, que estão construindo uma carreira e que usam aquele trabalho remunerado numa empresa para sustentar esse estudo, esse desenvolvimento de uma nova carreira, e tudo bem. Então, ela não quer ter muita movimentação, essa pessoa não quer ter muito movimento nessa carreira, então está tudo certo. E existem aquelas pessoas que trabalham com o objetivo de construir uma carreira, com o propósito de aprender, se desenvolver. Essas pessoas são as pessoas que são mais sujeitas aos efeitos negativos de uma estagnação na carreira. Então, vamos pensar que você está nesse terceiro caso, né? Que você precisa ter movimento na sua carreira para que você cumpra os seus objetivos. E aí, vamos pensar. A gente tem ali um prazo médio de dois a três anos que a gente pode, se você tiver com o mesmo salário, no mesmo cargo, na mesma posição, na mesma empresa, você está com a carreira meio parada, com pouca movimentação. Mas vamos ver. Bom, você vai olhar ali qual é o contexto da tua empresa e do país que você está. A gente, de 2015 para cá, até um pouquinho antes, a gente está no mercado recessivo, mercado de crise. Então, é óbvio que as movimentações foram restritas. Na verdade, o que acabou acontecendo é que com a saída de muita gente da empresa, as pessoas se movimentaram um pouco, mas tiveram maior quantidade de trabalho, porque algumas funções foram extintas, algumas áreas foram juntadas numa equipe só para tentar dar conta disso tudo com menor custo. Então, essas movimentações acabaram sendo um pouco limitadas. Não deixa de ser uma movimentação, mas não é uma movimentação muito favorável ao funcionário, né? Que é uma movimentação de mais trabalho, menos coisa, menos tempo para fazer. Mas isso acontece. É movimento, é responsabilidade. Na hora de botar no currículo, também pode ser uma coisa bacana. Tirando essa movimentação, você tem que olhar qual é o esforço que você está fazendo para se movimentar. Às vezes, você tem uma carreira específica, você tem uma carreira muito bacana, que você tem muitas oportunidades, mas você, de verdade, não está fazendo nenhum esforço para fazer uma movimentação. Então, ser promovido ou ganhando novas competências, buscando novos projetos, tentando olhar sobre a perspectiva de ser desafiado. Porque a gente tem essa questão, né? A gente não quer mudar, não quer nada, mas quer que tenha movimentação. Então, a gente tem que escolher o que é movimento ou o que é parado, né? Então, a gente tem que escolher direito qual é a direção que a gente dá para a nossa carreira. E aí, então, a gente tem que olhar esse esforço e ver o que a gente está fazendo. Porque aí a gente vai falar assim, é a empresa que está me deixando parado ou sou eu que estou ficando parado porque eu quero ficar? Vamos considerar que esse caso também não é verdade. que você está fazendo esse esforço, você fez um curso, você está procurando novos desafios, você pegou projetos novos. Então, aí é uma hora, assim, de uma conversa bacana com a organização, né? Olhar, falar, olha, nos últimos dois ou três anos eu estou no mesmo cargo, com o mesmo salário e eu preciso me movimentar. Eu queria ter novas oportunidades na direção XYZ, que é a direção que você quer para a sua organização. Ah, eu sou um especialista, eu quero ganhar um curso novo, que invista na minha carreira para que eu tenha mais repertório para lidar com os problemas que eu lido no dia a dia. Ah, eu quero ter uma experiência de job rotation, que é ter uma nova posição em uma outra área para você aprender e trazer para a sua área de volta. Eu quero ter um aumento de salário, eu quero ter uma promoção, o que falta para isso? E aí sim, você começa a entender quais são as possibilidades que a empresa pode te oferecer a partir daí. Movimento é sempre relativo, né? Dependendo de onde você olha. Se você vai para o mercado que tem muito movimento também, algumas pessoas reclamam, que falam, meu Deus, eu não tenho tempo de entregar os meus resultados, entregar o meu trabalho. A consistência, ela também é importante. Então, tente avaliar o quanto isso está prejudicando a sua carreira, para o cargo que você quer e para os objetivos que você tem para você. Porque, às vezes, o movimento demais também não é positivo, porque você troca muito e acaba não conseguindo entregar resultados concretos que depois vão te facilitar na hora de ter uma promoção ou ser considerado para um novo cargo. Ficou confuso? Quer aí alguma dúvida? Quer falar mais com a gente? Puxa, coloca aí nos comentários que eu vou responder a todo mundo com o maior prazer. Se você quiser saber mais sobre carreiras, mais sobre emprego, sobre gestão, desenvolvimento humano, vá lá no nosso canal. Tem um monte de conteúdo bacana para você conhecer. Até a próxima!